O que é o tempo, se não a medida da nossa vida? O que é a vida, se não a soma das nossas escolhas? O que são nossas escolhas, se não os caminhos que nos levam aos nossos sonhos? Ao completar 65 anos, a Aces Unita continua realizando sonhos e lança o curso de Medicina. O tempo de transformar continua. É agora. Aces Unita. Lugar que inspira, aproxima e realiza. Aces Unita.